Bom dia pessoal, bem-vindos a mais uma semana, vamos começar mais uma semana de trabalho aqui em São Paulo e você aí que está em algum lugar do Brasil ou do mundo, nós hoje temos muitos seguidores em vários países, eu mando um abraço aí para os nossos alunos pessoal de Israel, dos Estados Unidos, da Europa, temos vários alunos realmente hoje em vários países e eu mando um abraço e desejo que você tenha êxito nessa semana. Nós estamos terminando agora o mês de agosto aqui no nosso canal e esse mês foi dedicado à estratégia de marketing e vendas, vocês viram vários vídeos, se você perdeu algum deles, foi um de semana, eu convido você a parar um pouquinho depois, revisar, vai ter os links logo abaixo aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar vários conteúdos e na próxima quarta-feira você vai assistir um conteúdo seguinte, como evitar os erros, os erros dos iniciantes do comércio exterior. é comum quem começa no comércio exterior cometer erros e é sobre isso que nós vamos falar na videoaula da próxima quarta-feira, aqui é uma coisa rápida só para desejar uma feliz semana e contar as novidades e eu vou começar dizendo o seguinte, um dos erros mais comuns que os iniciantes cometem é não ter informação, é a falta de informação e você não deve cometer esse erro, falta de informação é terrível, existem várias maneiras para você adquirir boas informações, tá certo? E eu vou contar tudo isso no vídeo da próxima quarta-feira. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveite e se inscreva agora, clique também no sininho das notificações e semanalmente você vai receber um conteúdo muito bom para você se desenvolver no comércio exterior, tá bom? Abraço, sucesso a todos, a gente se encontra quarta-feira, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri